O rebaixamento da nota do Brasil por mais essa agenda era esperado, esperado pelo conjunto da obra do governo. As contas do país vêm se deteriorando de forma extremamente grave e o que é mais sensível a essas agências é a percepção de que o atual governo perdeu as condições, perdeu a capacidade de orientar, de sinalizar para uma agenda nova, de retomada do crescimento, de controle da inflação e de reanimação da economia. Todos os indicadores que nos chegam vêm na direção contrária. A percepção que tenho, e talvez essa tenha sido uma das motivações para o rebaixamento já esperado da nota pela agência FIT, é de que percebe-se que o governo da presidente Dilma já não governa. Houve uma terceirização de responsabilidades, há uma enorme incoerência na ação do governo porque no mesmo momento em que o ministro da Fazenda vem ao Congresso Nacional tentando terceirizar ou compartilhar responsabilidades que são desse governo, nesse mesmo instante nós estamos vendo alguma das bases principais desse governo se manifestando contra a proposta do ministro da Fazenda. Essa ambiguidade, na verdade, deve ter sido um dos fatores principais que levaram à diminuição da nota, ao rebaixamento da nota do Brasil mais uma vez. Obrigado. Obrigado.